O período chuvoso chegou e a preocupação da Secretaria de Saúde de Presidente Vargas é combater os mosquitos bem conhecidos, o Aedes aegypti e a dengue. As campanhas já vão começar. O Secretário de Saúde já lançou o convite para um mutirão do dia D, sensibilizando a população a tomarem cuidado com águas paradas. A Secretaria Municipal de Saúde está preocupada com a questão do Aedes aegypti. O período chuvoso iniciou e a gente já está elaborando um plano de ação, um plano de contingência, para que a gente comece, a partir de terça-feira, já iniciar os trabalhos para que a gente possa fazer o mutirão de prevenção de combate e controle ao Aedes aegypti. Na terça-feira, a gente vai ter uma reunião com todos os agentes comunitários de saúde, agentes de endemias no auditório, agentes na Pelusa, para a gente planejar e formular um plano de ação para o dia D, que vai ser dia 18 de janeiro. 18 de janeiro a gente vai ter o dia D do mutirão da dengue. Todas as pessoas da Secretaria, agentes de endemias, agentes de saúde, PSF, NASF e Secretaria Municipal de Saúde vão estar envolvidas na ação, assim como a sociedade de modo geral. Porque não adianta a Secretaria fazer as ações se a sociedade não ajudar. O quintal de alguém tem que estar limpo, tem que estar organizado, mas não é o secretário, não é o aéreo, não é o prefeito que vai dizer, limpa o quintal. Todo mundo tem que ter responsabilidade. Agora, nós vamos, vai iniciar uma limpeza geral da cidade em termos de lixo e a gente vai ter um cronograma de coleta de lixo e daí sim a gente vai começar a fazer as ações de prevenção e controle no combate ao Aedes aegypti. Essa ação é importante porque a gente está preocupado com a questão do Aedes aegypti. Nós temos locais aqui que tem caixa d'água descoberta sem tampa, cisterna descoberta sem tampa, aqui na própria Secretaria de Saúde, onde funciona a Secretaria de Saúde, para vocês imaginarem que a caixa d'água aqui não tem tampa, certo? Então isso é grave, nós estamos tomando as providências em relação a isso, porque se eu não controlar, se eu não fizer as ações, se a gente não prevenir e se a gente não tiver a responsabilidade, cada cidadão, cada profissional de saúde tem que ter a responsabilidade que a dengue mata, certo? A x-cungunha mata, a zika vira, pior ainda que vai provocar microcefalia em crianças, em gestantes, que vai nascer o bebê com problema, então nós temos que ter que ser cuidado. E a Secretaria de Saúde vai fazer todas as ações de controle e combate ao Aedes aegypti. E a Secretaria de Saúde vai fazer todas as ações de controle e combate ao Aedes aegypti.